GKSDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Ô tá rolando o comentário que ela tava me chamando, pra gente se divertir, pra gente fazer um pano. Tá ligado que o chiado aqui bota a impressão, hoje eu quero tu pelada mordendo no meu colchão. Laca pra nós se ver, pode ser pra ferver, hoje eu quero você, bem que satisfazer. Agora eu já sei, agora eu já sei. Que eu me amarro de quatro, eu jogo rabo, se me faz bom, na toma, se me faz de lá pro lado. De quatro, eu jogo rabo, se me faz de lá pro lado. De quatro, eu jogo rabo, se me faz de lá pro lado. Se me faz de lá pro lado, se me faz de lá pro lado. De quatro, eu jogo rabo, se me faz de lá pro lado. Se me faz de lá pro lado, se me faz de lá pro lado. Tá rolando o comentário que ela tava me chamando, pra gente se divertir, pra gente fazer um pano. Tá ligado que o chiado aqui bota a impressão, hoje eu quero tu pelada mordendo no meu colchão. Laca pra nós se ver, pode ser pra ferver, hoje eu quero você, bem que satisfazer. E não para, não é? Que eu me amarro de quatro, eu jogo rabo, se me faz de lá pro lado. Se que faz de lá pro lado, se me faz de lá pro lado. Se que faz de lá pro lado, se me faz de lá pro lado. Vamos ver o Bruno Barbosa, estouradinho Bora sim pra namorar comigo hoje tem Vai ter namoro hoje, amizade Bora sim, filha Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonambulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou Pra namorar comigo tem que entender Sabe por quê? Sabe por quê, bebê? Ei, do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo essa safada Vai tomar sua gostosa, vai tomar sua Ei, do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo essa Vai tomar sua gostosa, vai tomar sua salvada E pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonambulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou Pra namorar comigo tem que entender Sabe por quê? Sabe por quê? Ei, do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Vai tomar sua gostosa, vai tomar sua Ei, do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Eu amo essa gostosa, eu amo essa tarrada Vai tomar sua Ei, do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Vai tomar sua gostosa, vai tomar sua E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Vai tomar sua gostosa, vai tomar sua tarrada Joga swing Chama, chama Chama mais uma Bota na peneira que é essa que passa Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi, não é mais me entregar Jurei, não é mais me apegar E quando esse rostinho eu avisei Automaticamente eu me apaixonei E se você se entregar Prometo que vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do bebê só existe amor Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi, não é mais me apegar Jurei, não é mais me entregar E quando esse rostinho eu não é mais me apegar E quando esse rostinho eu avisei Automaticamente eu me apaixonei Se você quiser voltar Prometo nunca mais te amar Prometo nunca mais te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Do jeito que eu vou te apagar Se você se entregar Prometo nunca mais te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudades não me liga Agora é Forrocha do príncipe do briseiro Forrocha do príncipe do briseiro Forrocha do príncipe do briseiro Eu sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Inverse em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Mas não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Inverse em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inverse em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto abanhar Afosta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Vem, mas que forró legal E a forró do bom E a pra onde chega Vem, vem comigo passar E pulando sem parar E pulando sem parar E se forró, tô tocando demais Porró, se o lado vai mostrar como é que faz E dança, essa fã do corpo alança E dança, isso de leste, o resto de todo mundo vai dançar E se forró, tô tocando demais Porró, se o lado vai mostrar como é que faz E dança, essa fã do corpo alança E dança, isso de leste, o resto de todo mundo vai dançar E dança, isso de leste E dança, isso de leste Vem, vem, vem comigo balançar Reembolando sem parar Mas não sei, é, é Esse forró, tô tocando demais Pôr assim alto pra mostrar que me faz Me dança esse fã, que ficou balançar De nós te açude, né, só esse todo mundo lá Esse forró, tô tocando demais Pôr assim alto pra mostrar que me faz Me dança esse fã, que ficou balançar De nós te açude, né, só esse todo mundo vai dançar Mas que forró legal E a forró do bom E a forró de mexer Vem comigo balançar Reembolando sem parar É como é que se... Vem, 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 vem 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 Esse meu forró vem comigo balançar E de esse som menina é pra mexer É pra suar, menina vem rebolar Ah, vem dançar Esse meu forró vem comigo balançar E de esse som menina é pra mexer É pra suar, menina vem rebolar Ah, balançar Essa menina machucou meu coração Quando ela dança, dança, dança até o chão Essa menina vai nação sem parar Fica e segura ela, deixa ela balançar Essa menina machucou meu coração Quando ela dança, dança, dança até o chão Essa menina vai nação sem parar Fica e segura ela, deixa ela balançar Vem, vem, vem dançar, vem, vem balançar Vem, vem, vem dançar, vem curtir balançar Vem, vem dançar, vem, vem balançar Vem, vem dançar, vem Vem dançar Vem dançar E se meu for novo é comigo balançar Sente esse som, menina, é pra mexer E a próxima menina vem rebolar Vem dançar E se meu for novo é comigo balançar Sente esse som, menina, é pra mexer E a próxima menina vem rebolar Essa menina machucou meu coração Quando ela dança, 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 deu no chão Essa menina vai dançando sem parar Vem que segura ela, deixa ela balançar Essa menina machucou meu coração Quando ela dança, dança, deu no chão Essa menina vai dançando sem parar Vem que segura ela, deixa ela Vem, vem, vem dançar Vem, vem, vem dançar Vem, vem, vem dançar Vem, vem, vem balançar Vem curtir balançar Vem, vem, vem dançar Vem, 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 vem dançar Vem, vem, vem dançar Vem, vem dançar Vem, vem balançar Vem, vem dançar Aí tá Go Show Oh, God, yeah Uh, 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 uh Passou Não dá mais pra viver assim Sem os seus carinhos, a cama vai te ver Fazendo chamarcas, o tempo não vai acabar Do meu quarto antes de dormir Ainda não conto a maior opção de ti Até nos descensos, lembrando seu corpo em mim Oh, 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 não te quero mais Oh, 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 você foi demais Oh, 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 não te quero mais Oh, 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 você foi demais Mais, 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 mais Não dá mais pra viver assim Sem os seus carinhos, a cama vai te ver Fazendo chamarcas, o tempo não vai acabar Do meu quarto antes de dormir Ainda recordo amor, pensando em ti Atendo desejos, lembrando seu corpo em mim Oh, 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 não te quero mais Oh, 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 você foi demais Oh, 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 não te quero mais Oh, 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 você foi demais Oh, 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 oh Oh, 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 eu não te quero mais Oh, 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 você foi demais Oh, 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 eu não te quero mais Oh, 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 você foi demais Oh, 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 oh Que me faz tão feliz Você me deixou Fui embora e não pensou Nos meus sentimentos Eu não sei o que faço Pra ter você nos meus braços Não consigo te esquecer Por que fez isso comigo Sinto muito, eu não consigo Viver longe de você Quero te dizer Que eu te amo demais Quero falar pra você Que você é a minha paz Mas nada mais importa Que ter você aqui comigo Você é minha metade Sinto muito, eu não consigo Anjo, volta pra mim Vamos construir Tudo novamente Sei quem ainda pensa em mim Mas um amor tão grande assim Eu é fácil de esquecer Te esquecer Amor, sinto tanta falta Daquele seu jeitinho Que me faz tão feliz E você me deixou Fui embora e não pensou Nos meus sentimentos E não sei o que faço Até ter você nos meus braços Não consigo te esquecer Por que fez isso comigo Sinto muito, eu não consigo Viver longe de você Quero te dizer Quero te dizer Que eu te amo demais Quero falar pra você Que você é a minha paz Nada mais importa Sem ter você aqui comigo Você é a minha metade Você é a minha metade Sinto muito, eu não consigo Anjo, volta pra mim Vamos construir Tudo novamente Sei quem ainda pensa em mim Mas um amor tão grande assim Não é fácil esquecer De esquecer Boa, carinha, tom, vivo E a sou Boa, carinha Boa, carinha Boa, carinha Hoje eu tô de boa, vou sair pra namorar Eu vou nessa forró até o dia clarear Eu não tô nem aí, eu falo o que quiser Eu tô na bagaceira, carro cheio de mulher Hoje eu tô de boa, vou sair pra namorar Eu vou nessa forró até o dia clarear Eu não tô nem aí, eu falo o que quiser Eu tô na bagaceira, carro cheio de mulher Convido a galera pra dançar forró Aqui a pisada é boa e você não fica só Carro equipado e um paredão de som Se eu toque, é assim que fica bom Convido a galera pra dançar forró Aqui a pisada é boa e você não fica só Carro equipado e um paredão de som Se eu toque, é assim que fica bom Quebra, requebra, rebola e vai quebrando até o chão Rebola, remexe, dança, o engado é muito bom Quebra, requebra, rebola, vai quebrando até em cima Porra, senhora, o toque e a galera se alucina Quebra, requebra, rebola e vai quebrando até o chão Rebola, remexe, dança, o engado é muito bom Quebra, requebra, rebola, vai quebrando até em cima Porra, senhora, o toque e a galera se alucina Quebra, rebola, remexe, dança, o engado é muito bom Hoje eu tô de boa, vou sair, vou namorar Eu vou dançar forró até o dia clarear Eu não tô nem aí, eu falo o que quiser Eu tô na bagaceira, o carro, Mademis Hoje eu tô de boa, vou sair, vou namorar Eu vou dançar forró até o dia clarear Eu não tô nem aí, eu falo o que quiser Eu tô na bagaceira, o carro cheio de mulher Convido a galera pra dançar forró Aqui a pisada é boa e você não fica só Carro equipado e um paredão de som Forro, senhora, o toque e é assim que fica bom Convido a galera pra dançar forró Aqui a pisada é boa e você não fica só Carro equipado e um paredão de som Forro, senhora, o toque e é assim que fica bom Quebra, rebola, rebola e vai quebrando até o chão Rebola, remexe, dança, o engado é muito bom Quebra, requebra, rebola, vai quebrando até em cima Forro, senhora, o toque e a galera se alucina Quebra, requebra, rebola e vai quebrando até o chão Rebola, remexe, dança, o engado é muito bom Quebra, requebra, rebola, vai quebrando até em cima Forro, senhora, o toque e a galera se alucina Quebra, requebra, rebola e vai quebrando até o chão Rebola, remexe, dança, o engado é muito bom Quebra, requebra, rebola, vai quebrando até em cima Forro, senhora, o toque e a galera se alucina Rebola, remexe, dança, o engado é muito bom Quebra, requebra, rebola, vai quebrando até E a galera se alucina Vai cair o seu sino Se você gosta de pó Brinton Toney Brinton Toney Brinton Toney Segura o Bruno Os vezes babosa, não tem ele Mais uma, bora e saquei Rá, de Belisca Rá, de Belisca Rá, de Belisca É ilusão Rá, de Belisca Rá, de Belisca Rá, de Belisca Tá parecendo A sombra aqui não Sou Forró de ar, poxa, amigo do Brasil Posse em alto ao vivo Vem dançar Vem dançar Vem dançar Aquela pessoa dos seus sonhos Fora o do alcance pra você E você sonha e deseja Mas sabe o que não vai acontecer E de repente o mundo gira E ela cai nos braços seus E você pira E não acredita Que aquilo aconteceu Mas parou tudo Deixa eu resgirar Eu um pouco Será que tudo isso é real? Ou será que eu sonho louco? Rá, de Belisca Rá, de Belisca Rá, de Belisca Difícil não pensar Que isso é ilusão Rá, de Belisca Rá, de Belisca Rá, de Belisca Tá parecendo um sonho A sombra aqui não Sou Bora 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 Aquela pessoa dos seus sonhos Fora o do alcance pra você E você sonha e deseja Mas sabe o que não vai acontecer E de repente o mundo gira, e ela cai nos braços seus E você pira e não acredita que aquilo aconteceu Mas fala tudo, deixa respirar um pouco Será que tudo isso é real? Ou será que é um sonho louco? Ah, que belisca Ah, que beliscão Ah, que belisca Difícil não pensar que isso é ilusão Ah, que belisca Ah, que belisca Ah, que belisca Tá parecendo um sonho, a tomada de noção Ah, que belisca Beliscão Que belisca Difícil não pensar que isso é ilusão Ah, que belisca Ah, que belisca Os homens que ela tá marcando pra eles aí, bacão Ah, que belisca Ah, que belisca Facinho da On Vivo Uh, oh Yeah, bacão Se você gosta de hipo rock Então tome Tome Eu vou aqui com a gente Ei, para de se enganar, para de se machucar Tá perdendo a cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim Saudade dos meus beijos Esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio E larga logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas E tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Esse teu namoro tá ficando feio Esse teu namoro tá ficando feio E volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego Ah, cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama Ah, cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama E toma branquego cigana Ah, cidade inteira Joga pra cima, vem Ah, cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama E toma branquego cigana Ah, cidade inteira Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, aí Agora O jubilei O jubilei